Oi, gente! Hoje é o último dia do Big Brother e a gente não podia ficar fora e fizemos um vídeo especial BBB. Vem assistir! Seja bem-vindo! Entre a casa sua, ou melhor, assista! O canal é seu! Bom, antes de tudo, vocês devem estar estranhando que não é a Carol que está aqui. Eu sou a Marina Denadai, sou a arquiteta, trabalho com a Carol. Normalmente eu estou por trás das câmeras, eu que faço a edição de vídeo, eu que ajudo ela na elaboração dos roteiros, na filmagem. Mas agora com a quarentena, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse momento estamos em quarentena. Então o novo canal vai dar uma mudadinha. Faremos mais vídeos assim, separadas. Estamos pensando em usar alguns vídeos que a gente já postou no nosso Instagram. Se você ainda não segue o Instagram da Saulo Revestimentos, ó, estará aqui em algum lugar. Então comece a seguir já! Alguns vídeos que a gente já gravou que ensinam coisas relacionadas ao revestimento. É, vamos dar uma leve ditada pra ficar mais visualmente melhor pro YouTube. E é isso, então de vez em quando eu vou aparecer ela também num formato vlog. A gente vai se virando com o que dá. E vocês, por favor, deixem nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês querem ver. Se vocês gostam desse formato um pouco mais descontraído. Se vocês gostarem desse vídeo sobre o BBB, a gente não faz uma versão pra outros cenários de outros programas ou seriado mesmo, ou filme. Então, vamos conferir? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que eu amo. Que são aqueles bastidores de cenografia de lugares famosos. Das coisas que a gente vê na TV. E o especial de hoje é BBB. Afinal, hoje é o último dia da temporada. E eu, particularmente, sempre acompanho e sempre fico pensando. O que será que é a planta do BBB? Qual será que foi o tapete que eles usaram? Ou e essa cadeira de que designer? E depois que eu comecei a trabalhar com revestimentos e inseri-los nos meus projetos, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. A gente fez um estudo dos revestimentos dos ambientes desse Big Brother. Vamos lá. A Carol vai participar desse vídeo por vós. A gente já fez um roteiro prévio do que iremos falar. E ela já me mandou alguns áudios com mensagens explicativas sobre os revestimentos. Então, vamos lá. A gente vai começar por dentro da casa. Vamos começar pela sala. A sala... Vocês repararam na parede da sala? É um papel de parede aveludado em tom verde. E ele tem uns detalhes, uns arremates, como se fosse um perfil de alumínio. Em metal. É um cobre, assim, muito bonito. Mas um cobre puxando pro verde, pro musgo. E isso tava muito em alta na revestir. Tinha um stand específico desses perfis. Se você procurar no Pinterest um pouco nos ambientes que a gente vê fora do país, muitos designers e arquitetos estão colocando isso. Então, é como se fosse pra dar um detalhezinho glow no ambiente. A gente pensa que é só na maquiagem que tem os glow. Não. Na arquitetura também. Vocês repararam no carpete daquela sala? Sou apaixonada. Pra mim, eu acho que é o detalhe mais bonito da casa. É uma mistura de tons rosê com verde, com amarelo. E que cria um desenho muito de Burle Marx. Parece um jardim de Burle Marx, só que em carpete. Eu achei demais. E ainda vocês vão conseguir ver o rodapé. Existem rodapés com cores. Eu não sei especificamente se nesse tom que eles usaram, que é um verde, se existe ou se foi pintado. Mas isso é uma curiosidade muito legal. O rodapé de palestireno, que é esse que tá sendo usado, ele pode ser pintado. Então, você pode procurar por uma cor, por exemplo, eu sei que tem o branco, que é o tradicional. Eu sei que tem preto, cinza. Mas você pode comprar um branco e pintar da cor da sua parede, por exemplo. Então, você consegue fazer um detalhe lindo, super diferente. E você não vai gastar nada, porque você já ia comprar o rodapé e você já ia comprar a tinta pra parede. Você só vai descer um pouquinho mais. Então, é muito legal. O próximo ambiente é o quarto da vila. Além do carpete, do ser sintético de grama no chão. Vocês repararam na parede de cabeceira? Que a parede de pedra, aquela pedra é um travertino. É um acabamento muito legal, não é tão barato. Mas, assim, é algo que dá uma sofisticada nas escolhas, uma sofisticada no projeto. E ela pode ser usada externa, no banheiro, eu acho. Mas, assim, pode ser porque ela pode molhar. Então, provavelmente, talvez tenha que ter um cuidado um pouco maior na manutenção. Mas, a Carol colocou um áudio, mandou pra mim um áudio sobre isso. Então, vamos ouvir? Como a gente deve instalar a pedra natural? Todas as pedras naturais, em geral, a gente pode instalar com argamassa especial para pedras. É importante que a gente use uma argamassa com bastante aditivo. Por exemplo, uma pedra na fachada. Por que bastante aditivo? Porque é uma cola extra para garantir que a sua pedra não vai cair de lá. Porque pedra é pesada e pode machucar alguém. O banheiro. O banheiro, ele já... O banheiro interno da casa, né? Ele já me ganha pelo uso da Ijal. A gente vai falar um pouco melhor sobre a Ijal quando a gente chegar na piscina. Que é o mesmo revestimento da piscina. Mas, já vou adiantar. A Ijal é uma pedra vulcânica. Ela tem dois acabamentos. O liso, que é liso. Ela não... Ela é lisa. Natural, que é bruto. Então, ele é um pouquinho mais gordinho. Ele é irregular. É muito legal. E eles usaram esses dois revestimentos. E os dois tamanhos que existem. De uma forma muito legal. A parte que tem o espelho. Eles usaram o Ijal 10x10. Rústica. Então, você vê aquele relevo da pedra. Já na parede. Onde está o registro para abrir o chuveiro. Eles usaram um mix. Um mix. Da 20x20. Rústica. 20x20 lisa. E o mais interessante. É que aonde eles colocaram a lisa. Aonde está o abridor. Porque é mais fácil de encaixar. Então, foi super legal. E ficou super charmoso. E do lado de fora. Eles usaram a lisa 10x10. Vocês viram o piso? O piso parece um mar. Uma praia, né? Isso é porcelanato líquido. E se liga só. Nesse áudio da Carol. Ela vai explicar para vocês o que é. É importante esclarecer. Que porcelanato líquido. Não deveria levar esse nome. Porque ele não é um porcelanato. Porcelanato significa. É... Baixa absorção. E... O porcelanato líquido. Ele só leva esse nome. Pela confusão do brilho. Confusão, vamos dizer. Porque o brilho do porcelanato líquido. É parecido com o brilho do porcelanato tradicional. O porcelanato líquido. O que é? É uma resina pastosa. Que você passa com um material específico. E ela não tem junta. É um monolítico. Em relação à resistência. O porcelanato convencional. Que são peças de... Parecido de cerâmica. E que tem rejuntamento. É menos resistente. Do que é um porcelanato convencional. Qual é a vantagem desse porcelanato líquido? Você tem uma espessura muito mínima. Não faz sujeira na sua obra. Ele é teoricamente resistente. Mas ele pode trincar com o tempo. E você tem inúmeras possibilidades. Por exemplo. Se você quiser adesivar um mar. No... Um fundo de um mar. No seu... No chão do seu quarto. Você põe o adesivo e por cima passa o tal do porcelanato líquido. Que é essa resina brilhante que vai proteger o seu adesivo. Vamos para a cozinha agora. A cozinha, o piso dela também. Se vocês verem, parece um gelo, né? Tipo um lago congelado. Também é porcelanato líquido. O interessante dessa bancada é que ela é azul. Aí você está me perguntando. Nossa Marina, mas existe granito azul? Não sei se existe. Mas aqui eu acredito que seja um acabamento químico. Ou decton, ou coreano, ou neolite. Que são resinas químicas feitas justamente para essas procuras de fazer uma bancada colorida ou mais lúdica. Todas as amostras de arquitetura, casa cor. Aqui em Campinas, o Campinas Decor. Muitos arquitetos e designers usam nos seus ambientes. Então, quando você for em uma dessas, se você tiver essa possibilidade de ir. Dá uma observada nas cozinhas que sempre vai ter alguma bancada com esse material. A cozinha da Xepa. A cozinha da Xepa, a bancada é em cimento queimado. Então, acredito que seja o mesmo material da cozinha do Zip. Mas com acabamento diferente. O cimento queimado, hoje, é um dos acabamentos mais queridos. Porque começou na arquitetura moderna, com o concreto aparente. Então, por exemplo, o MASP, que é dessa época, ele é todo de concreto aparente. Hoje, você encontra em tudo. Você tem porcelanato, você tem tinta, você tem MDF. Então, é um acabamento muito querido, muito usado e muito bonito. Ele é muito neutro. Então, assim, tudo que você coloca fica legal. Você consegue fazer um estilo industrial, consegue fazer um estilo mais clássico. Mesclando com outro tipo de acabamento e detalhes. Enfim. Então, não vai ser um revestimento, um acabamento, enfim. Que vai sair tão cedo de moda. Então, se você estiver reformando, pode investir em cimento queimado. Porque ele vai deixar a sua casa atemporal. O que me chama a atenção na xepa, que eu amo, é a frente da bancada. Vocês já repararam? Ela tem uma cerâmica 1010 amarela. Eu sou suspeita, porque eu amo amarelo. Mas, essa cerâmica tem um preço super bom. Você não gasta muito. E dá um charme demais. Então, assim, se você quer fazer uma obra mais econômica, se você... Só que você quer fazer coisas mais diferentes e contemporâneas. Você consegue fazer usando cor, diferentes e esses revestimentos com preço mais acessível. Então, pra mim, é o ponto alto da cozinha da xepa. É a frente da bancada. Na área externa, que é toda de full G. Agora, você me pergunta, o que é full G? Carol? Full G é uma técnica de aplicação de um piso ou revestimento de parede com micro seixos, vamos dizer, a grosso modo. São pedrinhas, micro pedrinhas, que a gente mistura com uma massa, bate numa batedeira. E com a desempenadeira, você vai passando no local adequado. Com o tempo, as micro pedrinhas vão soltando. Mas, chega uma hora que ela estabiliza. Onde que a gente encontra full G? No BBB. A gente encontra em toda a área externa, em todo o piso externo, na borda da piscina, na escada pro quarto do líder. A piscina do BBB, ela é de jaume. O encontro do full G com a piscina mesmo é um pouco perigoso. Porque ele não tem acabamento. Parece que um acaba no outro. Criança, pula, rasca as costas. Não que se tivesse um boleado, não fosse machucar as costas da criança. Mas, não tendo nenhum acabamento, é mais fácil, nesse quesito, assim, é mais fácil de ter machucados. A piscina, que é de jaume. Vocês repararam que a cor da pedra que tem lá no banheiro interno, com a piscina coberta de água muda? Isso é um poder de jaume. Então, ela, dependendo do tom, do sol, do tom da água, ela fica azul e verde. Então, tipo, ela tem essa diferencinha de tons. E vamos ouvir a explicação da Carol sobre a ijal. Ijal é uma pedra vulcânica natural e importada. Ela tem um verde que, em contato com a água, ela fica esmeralda. É maravilhoso. Porém, ela é, como eu disse, ela é vulcânica. Ou seja, alta porosidade. Com o tempo, pode ser que ela comece a se partilhar, sair micropartículas, esfarelar. Então, é uma característica natural desse produto. Para você colocar na sua piscina, você precisa que a piscina esteja 100% impermeabilizada impecavelmente. Porque a ijal, ela não garante a estanquiedade da piscina. Para aplicar dentro da piscina, a gente precisa usar uma argamassa especial. Que se chama cola 500 ou argamassa para as pedras naturais. Especial para ijal. Foram essas as nossas percepções desse BBB20. Comenta para a gente se vocês viram alguma coisa que a gente não viu. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comenta aqui também para a gente produzir mais. Não esquece de se inscrever, de dar um like e ativa o sininho. Até mais!